Música Antes e depois da lei, um jeito diferente de assistir TV. Acesse o aplicativo do programa pelo QR Code que aparece aí na sua tela e confira as entrevistas da íntegra, a versão para rádio, links relacionados aos temas do programa e muito mais. Tecnologia e inovação. O Brasil tecnológico vem despontando no mundo com experimentos científicos e novos talentos. Mas nada disso seria possível hoje se não houvesse uma legislação de incentivo à inovação tecnológica e principalmente de inclusão digital. No passado, o acesso a pesquisas e equipamentos sofisticados era quase inexistente. Os custos altos e a falta de investimentos e incentivos fiscais prejudicavam pesquisadores e cientistas, o que deixava o Brasil numa posição inferior ao resto do mundo. Música Enquanto a Europa vivia a revolução científica no século XVI, com o conhecimento mais estruturado e prático. No Brasil, as atividades científicas ou mesmo de difusão das ideias modernas eram praticamente inexistentes. Até o século XVIII, o país tinha muitos analfabetos e o ensino ficava nas mãos dos jesuítas. Não existia imprensa. Era proibida a publicação de livros e apenas alguns privilegiados tinham acesso aos novos conhecimentos científicos que estavam sendo desenvolvidos na Europa. Apenas no início do século XIX, com a abertura dos portos, é que a proibição de imprimir foi suspensa. Isso desencadeou a criação das primeiras instituições de ensino superior ou ligadas à ciência. Já no século XX, o Brasil ainda não tinha tradição de pesquisa. Algumas iniciativas individuais eram realizadas, mas nem sempre contavam com o apoio necessário. A ciência brasileira é muito jovem. Havia, no século passado, algumas iniciativas individuais. O próprio Santos Dumont era um cientista, mas ele foi fazer os seus principais experimentos em Paris. Mesmo assim, as primeiras ações para estruturar a ciência no Brasil foram realizadas nessa época. Foi no início do século passado que houve uma institucionalização da pesquisa no Brasil. E, ao meu ver, isso nasce em 1916, com a criação da Academia Brasileira de Ciência. Dois anos depois, se cria uma das instituições mais importantes na área da saúde, que foi a criação do Instituto Oswaldo Cruz, por Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro, em Manguinhos. Que se transformou hoje na Fundação Oswaldo Cruz, que tem unidades em 11 estados brasileiros, inclusive no Distrito Federal, em Brasília. Esse foi um marco importante. Foi só no século XX, em 1948, que foi criada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que tem como objetivo defender o avanço científico e tecnológico. Esse foi o pontapé para, três anos mais tarde, ser criado o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. Antes dessas instituições, ficava muito vinculada à vontade do pesquisador. Realmente, a partir daí, se tornou a atividade de pesquisa, eu diria que uma atividade institucionalizada nas universidades. Só que essa pesquisa, que se desenvolveu na década, vamos dizer, 60, 70, 80 e até 90 mesmo, Era uma pesquisa, foi muito importante no sentido da consolidação, mas era, sobretudo, uma pesquisa científica, não era muito tecnológica, era uma pesquisa científica, sobretudo básica, básica no sentido de mais definição de conceitos, teóricos. Mas ela foi super importante para que se constituísse uma comunidade científica muito forte. Desde então, a ciência passou a ser feita nas universidades e nos institutos de pesquisa. Houve uma multiplicação de centros modelo, mas o incentivo ainda era pouco e partia em grande parte do governo. Até hoje é pequeno, eu diria, até hoje é muito pequeno, mas não existia quase nada. As empresas brasileiras não faziam quase pesquisa e desenvolvimento. As empresas privadas quase não investiam em ciência e o governo disponibilizava poucos recursos. Isaac Reutemann era pesquisador na época. Disse que teve sorte de conseguir montar o laboratório, mas colegas pesquisadores chegaram a desistir da profissão. Só para dar um exemplo, naquela época o pró-reitor de administração me telefona e disse, A universidade vai comprar um ônibus, mas desistiu de comprar esse ônibus. E nós resolvemos pegar esse dinheiro do ônibus, que era um bom dinheiro, e comprar equipamento para o seu laboratório. Quer dizer, caiu do céu. Então eu peguei uma fase. Depois, nas fases ruins de altos e baixos de fomento, eu tive auxílio do exterior, com projetos, durante cinco anos, que eu encaminhei à Organização Mundial de Saúde. E não era um dinheiro muito volumoso, mas em vez de eles mandarem dinheiro, eles mandavam os reagentes que eu precisava. Então eu tive sorte. Agora, eu acompanhei vários outros campos de ciência, principalmente da UNB, em que pesquisas tinham que ser abandonadas. E aí o entusiasmo do pesquisador tem um limite. E gente que simplesmente abandonou a carreira de pesquisador por essas condições adversas. A Constituição de 88 foi a esperança de que a ciência de fato ganhasse incentivos. Os artigos 218 e 219 deram tratamento prioritário às pesquisas. Na teoria, a proposta era sinônimo de solução com investimentos científicos, mas na prática não foi bem assim. Nessa época, nós estávamos muito preocupados com a formação de pessoas qualificadas. Então, uma grande atuação do Estado brasileiro foi em qualificar as instituições, qualificar as pessoas. Foi durante essa época que nós mencionamos rapidamente aqui, que é 70, 80, 90, nós estamos fortalecendo o nosso Sistema Nacional de Pós-Graduação e estamos estimulando a indústria a exportar. Então, nós estamos falando muito mais em desenvolvimento industrial. E é a partir dessa época que a gente começa a combinar essas duas coisas, que é o conhecimento científico com o desenvolvimento tecnológico, e a gente começa a aproximar esses dois mundos. Inicialmente, aqui, a gente destaca que a Constituição protege o desenvolvimento tecnológico. Então, a gente começa pela Constituição. E, depois disso, a primeira lei que vem tentando organizar isso aí é uma lei de 2004, a 10.973. E ela começa a trazer vários conceitos básicos para tentar organizar esse mundo do incentivo da tecnologia. A lei da inovação prevê os incentivos científicos que faltavam, além de estimular a competitividade empresarial nos mercados nacionais e internacionais. Percebeu a importância de se ter uma lei para estimular, justamente, aí entra no outro, a tecnologia e a inovação. O que é que acontecia antes? Como eu disse, era mais ciência. Só algumas instituições, como, por exemplo, a Embrapa, a Fundação Oswaldo Cruz, que chegavam a determinados produtos. Mas a maioria da pesquisa da universidade era uma pesquisa mais básica. Eu diria mais básica, não apenas, mas, sobretudo, básica. Bem, então, vem os fundos setoriais e a lei da inovação de 2004. Houve, então, uma consolidação de recursos humanos, porque sem recursos humanos, você não faz ciência. Mas a legislação não deixava claro como esses incentivos fiscais seriam disponibilizados. Eram muito soltos, às vezes até de nível estadual, ICMS, ISS, mas não havia uma política no sentido legislativo que organizasse esses incentivos. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Uma nova era num mundo totalmente globalizado. Depois de andarmos a passos lentos na legislação, entramos no ano 2000 com a perspectiva de um grande salto. E o impulso foi dado por uma lei que, ao mesmo tempo, reduziu tributos fiscais, promoveu o desenvolvimento de empresas no setor e o investimento em novas tecnologias. O investimento em pesquisa e inovação tecnológica são indispensáveis para o crescimento de um país. Foi com esse olhar que o governo federal criou a chamada Lei do Bem. Nós percebemos que nós precisávamos aumentar a nossa competitividade. E para aumentar a nossa competitividade, nós precisávamos ter mais inovação e ter desenvolvimento tecnológico. Então, o Brasil, com um belo parque industrial, queria que a sua indústria fosse mais competitiva. Que a sua indústria se aproximasse mais do mundo científico, com pesquisa, desenvolvimento, investisse em desenvolvimento tecnológico e se tornasse mais competitiva. Então, o governo federal falou o seguinte, se vocês quiserem investir em pesquisa e desenvolvimento, ótimo, é isso que nós queremos. E nós vamos permitir que aquele imposto que você iria pagar, você pode abater o investimento que você fizer em pesquisa e desenvolvimento. A Lei nº 11.196 é de 2005 e garantiu a concessão de incentivos fiscais às empresas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, seja na concepção de produtos ou no processo de fabricação e agregação de novas funcionalidades ou características a produtos ou processos. Entre os benefícios, a empresa tem direito à dedução de até 34% no imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido, redução de 50% no imposto sobre produtos industrializados, o IPI na compra de equipamentos destinados à pesquisa e desenvolvimento e amortização para aquisição de bens intangíveis, que são os de propriedade intelectual também destinados à pesquisa. Você nota que o legislador tem todo um trabalho realmente de disciplinar os regimes de favorecimento tributário para a área da tecnologia e da tecnologia da informação, produtos de inovação tecnológica e inclusão digital, o que antes não acontecia. Então, claramente, ali o legislador deixou os marcos que ele queria para o desenvolvimento dessa área. Primeiro, que é uma afirmação clara e definitiva do estímulo que o país dá, que o governo federal dá à pesquisa, ao desenvolvimento, ao desenvolvimento tecnológico e à inovação. Então, o governo, ele estimula isso de uma maneira muito concreta. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é que é um instrumento muito poderoso, muito forte, para que a empresa possa investir, de fato, em pesquisa e desenvolvimento e, com isso, aumentar a sua competitividade. O secretário lembra ainda que, na época em que a Lei do Bem entrou em vigor, apesar dos benefícios, a aceitação não foi imediata. Ela foi aceita, mas com desconfiança, que é o que acontece até hoje, um pouco. Quer dizer, embora a lei seja de 2005 e nós estejamos em 2016, a quantidade de empresas que faz uso da Lei do Bem, no nosso entender, é pequena ainda, porque ela é uma lei boa, quer dizer, é uma lei que estimula a pesquisa e desenvolvimento. Quer dizer, aquele recurso que você ia pagar do imposto, faz o seguinte, investe em pesquisa e desenvolvimento e deixe de pagar esse imposto. Com isso, você está se qualificando. Para usufruir dos benefícios da Lei do Bem, é preciso preencher alguns requisitos. De acordo com a lei, somente as empresas no regime de lucro real poderão obter os benefícios. A empresa também deve obter lucro fiscal no ano de apuração, estar com suas obrigações fiscais em dia, além, é claro, de investir em atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação. Eu não chego a ver desvantagens nelas, porque se ela vai desenvolver produtos tecnológicos inovadores e ela, pela legislação, seria autorizada a ter diversas reduções fiscais, cujos quais ela não teria em um regime normal, me parece que ela, o espírito da norma, não traz em si qualquer dano ou algo que não seja vantajoso à empresa que goza desse benefício. Então, assim, eu entendo que não haveria efeito colateral pelo uso desses bens, pelo uso desses incentivos fiscais, no caso da Lei do Bem, não. Mas, para o presidente do Sindicato das Indústrias da Informação do Distrito Federal, os pré-requisitos limitam a adesão das empresas. A lei, ela restringe a participação de micro e pequenas empresas, porque o benefício é uma redução de até 34% no imposto de renda e na contribuição social sobre o lucro das empresas. E aí, só atinge empresas que têm uma tributação pelo lucro real. Empresas que fazem a opção por essa tributação são geralmente empresas de médio e grande porte. Portanto, a lei não alcança as pequenas empresas e deveria alcançar. Dono de uma empresa de desenvolvimento de software há 28 anos, Ricardo se beneficiava com a Lei do Bem, mas, recentemente, deixou de usufruir dos benefícios fiscais. Deixou porque nós nos desenquadramos. É que no ano passado, no ano de 2014, quanto no ano de 2015, a nossa empresa não deu lucro. Então, para que haja o benefício, a empresa precisa ter lucro. Então, é um desenquadramento por conta de outra situação, que é da crise econômica e tudo mais. A nossa atividade empreendedora é uma atividade de muito risco. Então, nós estamos sujeitos às regras de mercado, às intempéries da economia e aos ditames dos governos também. O efeito da lei foi importante e alavancou muitas empresas que investiram e investem em tecnologia e desenvolvimento. Mas é preciso avançar mais. Obviamente que temos que abrir aqui o parêntese, que o Brasil ainda precisa avançar muito mais. Não é só dando incentivo fiscal que você atinge o ápice do desenvolvimento tecnológico. As universidades, os profissionais, a política do ensino, tudo está congregado. Mas, o incentivo fiscal foi um grande passo dado para que esse fim fosse atingido. O que nós entendemos é que a lei precisa ser aperfeiçoada. E como nós estamos num momento de mudanças no Brasil, essa é uma mudança muito importante. Até porque o crescimento da indústria, o crescimento de um país, ele se dá por inovação. Todas as questões decididas pelo Superior Tribunal de Justiça estão disponíveis para consulta. Basta entrar no site oficial, que tem informações completas e atualizadas, e clicar em Jurisprudência. No portal da Jurisprudência, estão concentradas todas as informações referentes à jurisdição do STJ. Você pode pesquisar apenas digitando o tema de seu interesse ou refinando sua busca com filtros mais específicos. E não é só isso. O STJ inova mais uma vez e disponibiliza uma série de pesquisas prontas para consulta. Nessa página, você pode procurar por temas jurídicos, casos de grande repercussão e ainda por temas julgados nos recursos repetitivos. A busca dos documentos é em tempo real e o resultado está sempre atualizado. Sempre mesmo. Porque a cada novo acórdão publicado, a pesquisa pronta é atualizada automaticamente. Assim, nas pesquisas prontas, o usuário sempre tem acesso à orientação atual do STJ sobre o assunto pesquisado. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento. Você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. Os investimentos em tecnologia deram frutos e lançaram o Brasil numa nova perspectiva no cenário internacional. Também aqueceram o mercado tecnológico. Muitas empresas foram beneficiadas e o consumidor mais ainda. Com a compra de computadores e equipamentos de informática, há um custo mais acessível. Apesar disso, uma medida provisória do governo federal tentou interromper o benefício em relação à isenção fiscal para a indústria eletrônica. E o caso foi parar na Justiça. 30 de setembro de 2015. O governo federal aprova uma medida provisória que prevê a redução, suspensão e futura extinção de alguns benefícios fiscais e eleva de 15% para 18% a alíquota do imposto de renda retido na fonte. Na verdade, o Brasil entrou num sistema ou numa situação fiscal muito complicada. Sabemos disso, né? Infelizmente, as metas superavitárias não foram atingidas e com isso o governo viu-se obrigado a rever muitos dos incentivos fiscais dados para poder realmente arrecadar e fazer frente às suas despesas. E dentro desse bolo que foi feito na mexida nessa, entre aspas, nesses pacotes fiscais vieram medidas provisórias que mexiam nos direitos e nos incentivos relativos à lei do bem. O problema é que essa medida provisória reduziu os benefícios fiscais da lei do bem acabando com o programa de inclusão digital e cortando os incentivos fiscais para as empresas. Com essa decisão, alguns fabricantes que investiram na produção de bens motivados pelos incentivos se sentiram prejudicados. E por isso, a Associação Brasileira de Indústria Elétrica processou a União para garantir a isenção fiscal. E o caso veio parar aqui no Superior Tribunal de Justiça. A decisão do STJ foi de manter a isenção das taxas sobre a venda de aparelhos de informática até uma nova análise da justiça de primeiro grau, que num primeiro momento havia declarado o processo extinto. A ministra Laurita Vaz, que apreciou o pedido da suspensão da liminar que acabava com a isenção, entendeu que os incentivos fiscais não gerariam risco à ordem pública e econômica. E destacou ainda que se tratava de um benefício fiscal vigente há 10 anos. O Superior Tribunal de Justiça entendeu que isso era uma violação ao princípio da boa-fé do contribuinte que estaria sendo beneficiado. E entendeu com base nesse princípio que para aqueles que já estavam inseridos e fizeram investimento, ficaria mantido até a data final da previsão anterior, que esse benefício iria até 2018, o gozo do benefício fiscal previsto na lei que teria sido estipado através da lei de 2015 para uma tributação normal. Então, a STJ manteve dentro do benefício aqueles que já estavam e que teriam que ser respeitado esse limite da lei anterior, antes dessa lei de 2015, cujo coi até 2018. Foi um impacto. Isso está superado. Isso está superado. A preocupação do governo federal era aumentar a arrecadação em 2016. Porque o aspecto é o seguinte, nós do Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação enxergamos o seguinte, vamos abrir mão de uma arrecadação hoje mas com isso a empresa vai se tornar mais competitiva, vai aumentar o seu faturamento e vai gerar mais impostos no futuro. O Brasil é um país que tem uma vocação muito forte para a criatividade de desenvolvimento de produtos, o povo brasileiro gosta disso, a gente precisa desenvolver isso, fazer com que as empresas e os profissionais se envolvam nisso para fazer do nosso país um grande produtor de produtos com valor agregado. Então, as leis fiscais são muito importantes para esse marco. Eu sei que passamos por momentos difíceis na área fiscal, mas o ideal seria não mexer com isso e deixar que o país flua numa política que já vinha em relação a essa linha de raciocínio. Desde 2008, essa escola técnica do Distrito Federal oferece o curso de eletrônica com aulas de robótica. A procura é grande. Só no ano passado, foram 300 inscritos, mas apenas 64 alunos puderam fazer o curso. Isaías é um dos professores do projeto e diz que apesar do interesse da sociedade, não há muito incentivo. Nós temos um problema sério porque o regimento da Secretaria da Educação não prevê que as escolas técnicas trabalhem com pesquisa, trabalhem apenas com ensino. Isso é um problema para a gente porque nós desenvolvemos a pesquisa. No entanto, quando aparecem editais, o próprio governo lança editais, nós precisamos de criar uma parceria, chegar a uma universidade para que essa universidade possa, junto com a gente, desenvolver a pesquisa. Quando, na realidade, se houvesse uma modificação no regimento da Secretaria da Educação, nós poderíamos diretamente participar desses editais e nós diretamente fazermos essa pesquisa que nós já fizemos, nós já fazemos na prática, mas não podemos fazê-la no direito. Raila tem 19 anos e é aluna do projeto de robótica. Junto com Samuel, que também é estudante do curso, ela desenvolveu um protótipo que faz um trabalho super interessante. Esse projeto é um carrinho que leva os medicamentos às pessoas com deficiência ou pessoas idosas. Aí eles seguem uma linha e no horário determinado que a pessoa vai tomar o medicamento, ele leva até essa pessoa. Aí tem a caixa em cima, mostrando os dias da semana e a quantidade de remédio em cada bloquinho. O projeto será apresentado na Feira Nacional de Ciência e Tecnologia. Raila está entre os oito alunos da escola selecionados por uma empresa para desenvolver projetos inovadores. Eles estavam procurando pesquisadores juniors tanto na parte de eletrônica quanto de informática para desenvolver um projeto na área da saúde que nós vamos apresentar na Feira de Tecnologia e Ciência. Então, eles vieram aqui na escola como tem alunos de eletrônica e de informática, desenvolveram softwares na área de informática e esse carrinho na parte de eletrônica. Ricardo é presidente de uma empresa de software do setor de telecomunicações. Há 20 anos no mercado, ela já se beneficiou de alguns programas de incentivo fiscal. Mas para Ricardo, a lei do bem foi um diferencial. Esse é um dos programas que nós entendemos de maior importância para as empresas de base tecnológica no Brasil. Você não consegue fazer inovação sem investimento. E a capacidade de investimento das empresas, principalmente empresas de porte médio e pequena, ela é limitada. O Brasil tem dificuldades de linhas de créditos que possam, enfim, permitir investimentos seguros em inovação. A lei do bem é uma das possibilidades, porque ela nos permite não depender apenas de resultados diretos, de contratos para que a inovação seja gerada. Eu consigo reservar recursos, resultados operacionais, para que isso seja feito. Em 2011, chegaram os incentivos fiscais da lei do bem e os resultados foram satisfatórios. Nós começamos em 2011 a nos beneficiar dessa lei. Tínhamos na época da ordem de 40 pessoas, faturávamos perto de 7 milhões de reais e aproveitamos a lei, em 2011, 12, 13 e 14. A empresa mais do que dobrou a quantidade de pessoas, fomos de 40 para 85 colaboradores e saímos de um faturamento de 7 para 12 milhões e poucos. É um crescimento aí também mais de 70% no faturamento. Mas mais do que o faturamento, geramos uma série de novas tecnologias, uma série de novas possibilidades em dois setores extremamente dinâmicos, que é a tecnologia de informação e telecomunicações. Dois setores, talvez, que apresentam as maiores dinâmicas de tecnologia e de demanda de inovação do mercado. De acordo com dados do Ministério da Ciência e Tecnologia, se compararmos 2006, primeiro ano de execução da lei, com 2012, por exemplo, houve um crescimento de 700% na execução da política de incentivos fiscais. Para se ter uma ideia, em 2006, as empresas investiram 0,09% do produto interno bruto, o PIB, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país. Em 2012, o gasto foi na ordem de 0,12% do PIB. O que nós queremos é que mais e mais empresas invistam em pesquisas e desenvolvimento. Então, hoje, nós podemos falar que teríamos um potencial aí de umas 40 mil empresas que poderiam fazer uso da lei do bem. E apenas 1.200, 1.300 fazem. Então, nós queremos que essas empresas que trabalham com pesquisa e desenvolvimento, que poderiam trabalhar mais, façam uso da lei do bem. Impressionante como o potencial desse campo é grande. Porque, reflete a mente, não são grandes investimentos, não são grandes atitudes políticas. Pouca coisa, realmente. Se as empresas pudessem visitar as escolas e ver nessas escolas esse potencial e uma empresa abarcasse essa escola, aí, questão de 10 anos, nós teríamos um super país, com certeza. Antes e depois da lei. Aqui você acompanha os direitos e deveres dos cidadãos, os passos da justiça e as decisões que mudaram histórias de vida. Nós temos um encontro marcado na próxima semana com mais uma lei que faz a diferença na vida dos brasileiros. E você pode participar, é claro. Mande uma sugestão para Não se esqueça, hein? Sua participação é muito importante para nós. Eu fico por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa. Tchau! 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 Tchau!